E eu quero ver esse vídeo aí. Boa tarde, gente, da TV do Paulo. Essa missão é maravilhosa. Sou o Tiago Ferreira, do Marcos Moura, Jardim Carolina, Rua Estado de São Paulo. Esse aqui é o descaso que nós vivemos, gente. Aqui é uma creche. Estou lhe mostrando agora a creche. Está abandonada. E eu mato comendo lixo nas ruas da nossa comunidade Jardim Carolina, Marcos Moura, Rua Estado de São Paulo. Esse é o descaso que nós vivemos aqui, baratas, ratos, todo tipo de insetos, cavalo morto, cachorro morto, tudo que não presta. Nós estamos com esse descaso aqui há muito tempo, já faz assim mais ou menos cinco anos. E faz um tempo que eu corro na prefeitura para eles virem para aqui, mas eles não ouvem a gente. Eles não ouvem o nosso pedido. A secretaria não liga, a prefeitura não liga e está esse descaso vivendo a gente aqui no Marcos Moura. E peço para que a TV Tambaú nos ajude aí, vindo aqui fazer uma matéria. Uma matéria sobre esse descaso que nós sofremos. Muito obrigado, TV Tambaú e todos. Aqui no Tambaú da gente é assim, você pode ser o repórter da sua comunidade. Eu estou impressionada aí com essa quantidade de lixo que está lá no bairro de Marcos Moura. Foi mostrado aí por esse morador do bairro que não aguenta mais essa situação. E olha só, gente, lixo é algo que a prefeitura pode resolver rapidinho. Então, nossa produção já está entrando em contato com a prefeitura de Santa Rita para que eles possam aí dar uma força ao pessoal. A prefeitura de Santa Rita, que sempre é parceira, que sempre é sensível ao pedido dos moradores. A gente pede que nesse momento não seja diferente. Afinal de contas, lixo provoca muito transtorno. Então, assim, não só o mau cheiro, mas também a quantidade de inseto, de baratas, de ratos. Enfim, só traz coisa que não presta. Eu acredito que eles estão sofrendo muito com essa situação. Mandaram um vídeo para a gente, confiaram na gente. E agora a gente quer também ter esse retorno da prefeitura de Santa Rita. Então, nossa produção já está entrando em contato. E quem sabe não acontece como aconteceu lá em Mandacaru. Amanhã a gente já tem um vídeo mostrando que vai estar tudo limpinho aí e que os moradores de Marcos Moura vão estar literalmente respirando aliviados. Agora eu vou voltar a falar com o repórter Rubem Júnior. Ele estava acompanhando o trabalho da perícia, da polícia, sobre aquele corpo de uma mulher que foi encontrado no bairro Alto do Mateus. Esse corpo foi encontrado agora há pouco dentro de uma mata e Rubem está acompanhando tudo. Rubem já está pronto, pessoal? Olha só, Rubem está lá. Pode ir, Rubem. Ok, Magnata. Estamos de volta a ser aqui direto do Alto Mateus. Deus deixou. Deus deixou.